A Gâmbia, presidente Yaya Jamé, enfrenta a quinta-feira Rádio Desafio Eleitoral de uma oposição unida, contente a prolongar os seus 28 anos de governação. Israel, judeus e etíopes celebram o festival Sikh em Jerusalém, sinalando-se do seu desejo de regressar à terra de Israel. Gânia, pescadores, recebem treino para proteger populações de peixes e os corais atacados por pesca excessiva. Nigéria, vice-presidente Osibancho, diz que o país espera concluir a venda de mil milhões de eurobondes até final de março de 2017, porém, um agravamento da situação de recessão. O Congo que enchaça a missão da ONU no Congo Democrático, enterra vítimas Utu do massacre na região de Luber, que se acredita perpetrado por combatentes do Maimai Mazembe.